Meu nome é Isabela Biaggioni, com um Z e um L só, eu estudei o curso de enfermagem aqui no Unimap durante cinco anos, minha turma foi de 2014 a 2018. Quando eu escolhi a enfermagem, eu saí do colégio, eu estava em dúvida do que eu queria, eu sempre tive em mente que eu queria algo que estivesse bem próximo ao ser humano, desse trabalho de cuidar, desse olhar mais próximo, eu fiz muita coisa aqui no Unimap. Foram cinco anos que a gente, quando inicia o curso, quando está no meio do curso, principalmente no final fala, gente, não acaba nunca, mas depois você para para pensar, passou muito rápido esses cinco anos, principalmente da forma como eu aproveitei a universidade. A universidade, ela me ofereceu muitas coisas, para mim, para todos os alunos, em relação à extensão, ensino, graduação e extensão, né? E na parte de ensino e pesquisa, foi maravilhoso, tem um laboratório extremamente completo das atividades práticas, teóricas, e, em relação à pesquisa, eu tive a oportunidade de fazer uma iniciação científica. No período que eu fiz a faculdade, esses cinco anos, eu trabalhei como técnica de enfermagem, então eu trabalhava no hospital da Unicamp. De manhã à tarde, eu ia para casa, eu sou de americana, e à noite eu vinha para a Unimap. E, assim, como a iniciação, eu consegui fazer voluntário e foi muito bom para mim. Em relação à amostra acadêmica, eu consegui apresentar vários trabalhos também, então eu aproveitei muito essa parte de pesquisa. E, na parte de extensão, foi a que eu mais aproveitei, eu amava. Então, era uma conexão e uma troca de experiência muito legal, porque eu ia não só com as pessoas da minha turma, não só com a enfermagem. Ia desde as pessoas do direito, administração, economia, todas as áreas, né? E isso era muito legal, porque era uma troca de experiência absurda, e não só com a comunidade onde a gente estava trabalhando, mas com os colegas de faculdade que você não conhecia, nem via, porque a gente, às vezes, fica muito restrito ao curso. Aí você fala, gente, olha o tamanho da universidade, olha o tanto de curso que tem, o tanto de pessoas. Logo depois que eu terminei aqui, né, foi em dezembro agora do ano passado, e aí eu continuei trabalhando como técnica de enfermagem lá no Hospital da Unicamp. E aí depois eu passei numa prova na PUC, no Hospital da PUC em Campinas, e agora eu sou enfermeira. No Hospital da PUC, no Bloco 5, que é clínica médica cirúrgica, foi realmente uma coisa muito gradativa. Eu comecei com auxiliar, depois como técnica, hoje eu sou enfermeira, eu tenho a minha equipe de técnicos e auxiliares para eu delegar. E é daqui para frente crescer cada vez mais. Já penso na pós-graduação, agora no começo do ano que vem. E o que eu mais, desde quando eu comecei nessa área, desde que eu entrei no hospital pela primeira vez até hoje, o que mais me leva, assim, é a empatia. Eu sempre, sempre falo, meu Deus, e se fosse eu ali? E aí o cuidado, as coisas mudam muito, mudam muito. Porque se fosse você, o que você faria? Você ia dar o seu melhor, você ia querer o melhor para você. Então faça o melhor para o próximo. Transcrição e Legendas Pedro Negri